O Mãe Saboa, Mãe Saboa, pra depois parar O Mãe Saboa, Mãe Saboa, pra depois parar Solta o bicho, diriga-lhe para o mundo A sua comunidade, canta, 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 canta O coração, meu amor, sou até axé Fiz o meu inlouco no apaiéé Quem lavar uma testa, a gente veste ouro É viradouro, é viradouro Um buraco, um buraco, um buraco Solando o acerto, fez um tempo O arpa, um buraco Quem lavar uma testa, a gente veste ouro É viradouro, é viradouro Leva outra preta que não solta na janela Leva a garrilha dos torrentos, mexe a dor A alforia se conquista com o ganho E o batalho do tamanho do suor do seu arro Mãe, esses teres areais Onde nossos alvejais sempre acordam amanhã Pra lutar, sempre em chão de mim E a doçura de quindim na pica de tábua Camaragô, a cidade, o ereto Libertade, canto das marias Baixa do DT, chama a presa e aprova Do que gê Camaragô, a cidade, o ereto Libertade, canto das marias Baixa do DT, chama a presa e aprova Do que gê São elas dos antigos das marias E a אני, escatou nas o Balanjã O iaia Ciranta de roda Na beira do mar Comece, batte, pende, 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 pende Ganhadeira de pé É a voz da fé Xangão, pela beira caminhada A palanjista formada O coração cheio de amor E amor Boa chave da Maria Extraqueira, campaninha Que Maria ensinou Oh mãe, saboa Mãe, saboa Pra depois parar Oh mãe, saboa Mãe, saboa Pra depois parar Oh mãe, eu sou moral De chacé Fiz o meu irmão No ar para eterno E nadar Dessa gente veste ouro É viradouro É coragem Dourado em acervo Fiz o meu quilombo no ar para eterno E nadar Dessa gente veste ouro É viradouro É viradouro Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, viu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL